Vamos continuar a nossa caminhada. Hoje a gente vai ver essa carta, o tambor, que é esse instrumento musical maravilhoso e que bom que a carta coloca, que começa a descrição da carta falando de uma experiência muito perspectiva, muito original, que coincide o surgimento do tambor com o surgimento do fogo, com o domínio do fogo, com a utilização do fogo dentro das cavernas, etc. Então o tambor praticamente nascendo com o surgimento da humanidade. E assim, como algo que tem a ver com a música, com o ritmo, eu estive pesquisando um pouquinho essa questão dos instrumentos musicais bem antigos e daí a gente vai ver que os primeiros instrumentos musicais foram os tambores, que muitas vezes esses tambores não tinham a ver inicialmente nem com a pele, porque logo depois já surgiu essa coisa da fabricação mesmo do tambor com a madeira e a pele. Mas inicialmente eram os troncos de árvore ocos, que eram retirados, colecionados para fazer justamente com a batida de ossos sobre a madeira oca, que fazia um som e que esse som virava música. Ao mesmo tempo que surgiu o som do tambor, também surgiu o som das flautas, que as flautas eram os ossinhos que perdem o tutano, que se faziam uns furinhos e que então viravam instrumentos de sopro. Então a gente tem esses dois instrumentos como bastante originários, bastante ancestrais, mas no sentido que eles vêm junto praticamente com a história da humanidade, porque se o tambor surge mais ou menos na mesma ocasião que surge a utilização, o domínio do fogo, então isso quer dizer que é uma história muito antiga, uma comunhão muito antiga que existe entre esse instrumento musical e a própria humanidade. Então a admissão, ela começa colocando que nas primeiras, nas glaciações, então se fazia o fogo dentro das cavernas e se organizava a vida dentro dos lugares mais frios, se organizava a vida para passar muito tempo dentro da caverna. Então certamente os povos que viviam em regiões muito frias, dentro desse período de glaciação, acumulavam várias coisas e conservavam, essas coisas como vegetais, carnes, etc., conservavam através de ervas, de sal, de secando no sol, deixavam muito alimento estocado para ficar num período de reclusão dentro da caverna durante o inverno. E daí quando ficava dentro da caverna, tinha a ver com essa coisa de se aquecer com fogo, e daí tinha a ver com o contador de histórias, tinha a ver com o ritmo, a música e o aconchego. Então essa coisa de estar ao redor da fogueira com esse ritmo, e que é um ritmo que na realidade toda a natureza é rítmica, tudo é rítmico. Só que então a humanidade consegue, de alguma forma, reproduzir esses sons e criar música em cima desses sons. Então partindo do princípio de que a gente tem um som original, que é o som que a gente viveu durante os nove meses da nossa gestação. Então, esses ritmos que eram feitos pelo tambor e que ainda são feitos pelo tambor, a gente vai ver várias manifestações culturais, onde a gente vai ver a utilização do tambor como ainda presente, atualizadíssimos, e também dentro das próprias religiões, a gente vai ver algumas religiões, a utilização do tambor dentro dos rituais. Por quê? Porque esse ritmo, esse ritmo ele vem, quando se manifesta através da dança, através dos movimentos repetitivos, que vão, de quem vai acompanhar, através da dança, esses movimentos, ou mesmo de quem toca o instrumento, porque quando está tocando o instrumento, está fazendo, de certa forma, ao mesmo tempo a música e dançando. Então, esse som, ele vai propiciar, na realidade, uma alteração do estado de percepção. Então, o tambor, ele é um instrumento que depende de como a gente utilizar, ele vai se tornando um instrumento sagrado, porque ele vai possibilitar os rituais que vão alterar o estado de consciência. O que significa isso? Que através da música e da dança, a gente pode gerar, inclusive a gente dentro da biodança estuda isso bioquimicamente, que existem os estados de trânsito que são produto do som, da música, de um determinado jeito de viver a música, de sentir a música, e do próprio movimento que a música provoca, o próprio movimento que surge da dança, que surge em relação àquela música. Então, os estados alterados, eles são estados de expansão de consciência que podem ou não estar também associados à utilização de substâncias. mas que a gente sabe que não necessariamente tenham que estar associados à utilização de substâncias que alteram o estado de percepção. E o próprio ritmo e a própria dança geram endogenamente, ou seja, dentro do corpo se gera as substâncias que ampliam o estado de consciência, através de neurotransmissores que já são presentes dentro do nosso organismo. Então, quando a gente utiliza os tambores como forma ritual para gerar o transe, na realidade, a gente está fazendo isso. Está ativando esses neurotransmissores, a gente está ativando uma série de hormônios que fazem com que se altere a percepção. A nossa percepção é, antes de tudo, química. existe uma química que tem a ver com se manter no cotidiano. E, em geral, essa química tem a ver com uma limitação de percepção. Aquilo que a gente chama de realidade é aquilo que a gente consegue perceber. E, infelizmente, o que a gente consegue perceber é muito pouco. A gente tem uma limitação de percepção. e, principalmente, onde a gente vive, nos grandes centros, com muita poluição sonora, com muitas informações desencontradas. O próprio desenho da cidade enquanto arquitetura vão fazendo com que vá se bloqueando a percepção. A gente vai ficando com a percepção muito limitada, muito como que encaixada dentro de caixinhas, né? E, daí, quando a gente faz a dança e entra no ritmo, e o ritmo vai ajudando a gente entrar no ritmo orgânico, mas num ritmo orgânico que é muito maior do que apenas eu comer e dormir, né? E já é uma grande coisa a gente poder se dar conta que o nosso ritmo tem a ver com comer e dormir maravilhoso. Às vezes, a gente não tem nem esse ritmo, mas quando a gente consegue entrar num ritmo que nos permite expandir, expandir o estado de consciência da gente mesmo e do mundo, então, a gente está utilizando esse tambor de uma forma maravilhosa. Então, o som do tambor, né? Nos estados alterados de consciência, ele é como um fio de Ariadne. Vocês sabem a história de Ariadne, né? que é a história de Teseu no labirinto. Então, quando ele entra no labirinto do minotauro, né? A Ariadne, que é uma irmã do minotauro, ela dá um fiozinho de, 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 fio de linho, né? Para que Teseu vá desenrolando, porque, talvez, o mais difícil de entrar no labirinto não seja entrar, seja sair, porque é muito difícil de sair de um labirinto. Então, a Ariadne dá esse fio de linho, né? Para que ele possa ir abrindo conforme vai entrando no labirinto e que ele possa depois ir puxando para sair do labirinto. Então, a gente pode dizer que dentro da complexidade que são os estados alterados de consciência, o som do tambor é o fio de Ariadne, né? Ao mesmo tempo é o que vai abrir as portas, é o que vai manter a conexão com essa, com essa cotidianidade, com a linha do tempo, né? Então, com, quando a pessoa entra em um estado alterado, ela se joga, né? Num, num estado de percepção muito maior que às vezes faz com que ela não possa agir no mundo como cotidianamente ela vem agindo, né? É uma grande aventura, é algo que vai, que coloca ela num estado de muita receptividade. Então, para voltar desse estado e entrar naquele estado de percepção comum, cotidiana, precisa de um fio, né? Um fio que leve para fora, mas que leve para dentro também. E o ritmo é esse fio, né? O ritmo do tambor é esse fio, essa pulsação que não me permite sair e retornar. por quê? Porque isso tem a ver com um som, né? Teve o primeiro tambor, né? O primeiro tambor, ele foi o tambor que a gente ouviu no útero, né? O som que a gente ouviu no útero, que foi o primeiro som que a gente ouviu, filtrado pela água, é justamente o som do batimento cardíaco. Então, o bebê passa todos esses meses, né? Em contato com o som, o ritmo cardíaco, o ritmo da respiração da mãe e os movimentos peristálticos, né? E o movimento da água. Então, esse universo ao qual a gente está conectado imordialmente. E nesse universo existe um tambor, que é o coração. Então, que dá esse ritmo, que é o ritmo da vida. E que, na realidade, é o ritmo que a gente passa toda a vida buscando retomar. Então, sempre se diz em psicologia que a gente tem uma nostalgia do útero, né? E talvez, eu acho que uma das grandes nostalgias do útero seja a nostalgia daquele som. e quando a gente busca as músicas, né? E se afeiçoa pelas músicas orgânicas, mais orgânicas, mais com instrumentos ditos primitivos, né? Que vai fazer esse som muito natural, muito da terra, muito dos vegetais, né? Que não é um som feito por computador, mas é feito pelos braços humanos, pelo sopro humano. Então, quando nós fazemos a música, quando é um ser humano que faz a música, não um computador, ele vai ter a tendência a fazer esse ritmo orgânico, que é o primeiro som que ele ouviu. e é interessante que a Jamie Sanz, ela coloca que esse som, né? Que é o som do coração, ele também vai ser, vai nos colocar em conexão com outro som, que é o som dos ritmos da terra. Então, que toda a natureza tenha esse pulsar. e por isso é tão importante para o ser humano a dança, né? A dança e o ritmo do tambor, o ritmo da pulsação. Então, que quando a gente faz uma dança ao ritmo do tambor, a gente está retomando a nossa pulsação cardíaca e a gente está retomando a pulsação do planeta Terra, da mãe Terra. Então, existe uma conexão entre esse ritmo que é um ritmo interno, né? E o ritmo da natureza e talvez a grande, a grande, grande desafio seja justamente, né? Colocar, conseguir alinhar os ritmos orgânicos nossos, né? como ser humano, como indivíduo, e os ritmos orgânicos da natureza, do cosmo, que esses dois ritmos estão interligados. Agora, claro, a gente recebe dentro da civilização, dentro do ambiente cultural e social que a gente vive, a gente recebe um terceiro ritmo, né? que não tem a ver com o coração humano nem com o coração da Terra, que é o ritmo que é determinado pela estrutura social, é determinado pelas máquinas, assim como os computadores sabem fazer música, podem fazer música, só que esse, o computador, ele é capaz de romper com o ritmo orgânico. também a vida nas nossas cidades, grandes cidades, o convívio dentro dessas grandes populações, a forma como a gente produz, os bens de consumo, como a gente se transporta, como a gente vive na realidade, muitas vezes rompe com esse ritmo, com essa pulsação natural. E daí vai gerando toda a questão das doenças que tem a ver com a falta de conexão com esse ritmo, com o ritmo da Terra e com o ritmo humano. Então, é importante a gente perceber que tudo, tudo, tudo tem ritmo. E que nós somos seres basicamente rítmicos, eu como indivíduo sou um ser basicamente rítmico. Então, tudo que eu construo na minha vida, tem a ver com o ritmo. O ritmo, ele é fundamental para que as coisas aconteçam, para que as coisas se dêem. E é importante que eu descubra quais são os meus ritmos para estar em ressonância com os ritmos da Terra. E aí a gente vai entrar numa noção, que é a noção da harmonia. Então, não existe um instrumento sozinho. Então, eu tenho o meu ritmo, que é o meu ritmo orgânico, o meu tambor. Só que existem outros tambores, existe o tambor do mundo, o tambor das outras pessoas, o tambor... tantos dores que são exigidos. E daí como viver isso não como uma cacofonia, mas sim como uma experiência de harmonia. Então, se a gente vê, por exemplo, vários instrumentos de um grupo musical, quando a gente ouve, a gente ouve uma música, esses vários instrumentos, eles estão se relacionando entre si, de forma que a gente não percebe um instrumento ou outro separadamente, mas percebe uma unidade, e essa unidade a gente chama de música. Na vida da gente, às vezes, a gente vive o ritmo como uma imposição sobre a nossa fisiologia, uma imposição sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, e isso vai criando uma situação que às vezes chega ao insustentável, porque daí eu já não quero mais harmonia, mas eu fico lutando para ter um certo equilíbrio entre as coisas. eu acho super importante a gente perceber que o que nos traz saúde é esses vários instrumentos que tocam juntos, esses vários estímulos que tocam juntos e que criam uma unidade. Quando não é possível a unidade, daí eu fico me esforçando para gerar um equilíbrio entre forças e que o próprio esforço para manter esse equilíbrio muitas vezes nos adoece. O próprio esforço tantas vezes que a gente faz para conseguir manter uma certa ordem, um certo equilíbrio dentro de vários fatores que não conseguem se harmonizar. Mas isso já é uma coisa difícil, mas muitas vezes se torna quase que impossível manter até mesmo o equilíbrio e daí vai se gerando uma coisa de uma dissociação muito profunda e essa dissociação faz com que eu sinta que eu estou desacompanhado, que eu estou sozinho ou que o mundo é algo completamente opressor que só me exige coisas sem considerar os meus ritmos, sem considerar a minha música. Então a gente perceber que tudo é ritmo, o nosso trabalho é ritmo, as nossas relações são rítmicas, os nossos estudos são rítmicos, os nossos desejos são rítmicos, nós somos rítmicos e aqui a gente tem toda uma coisa de ciclos, de ciclos que vão se alternando e vão se vão como interferindo uns nos outros. Então eu poder perceber que o que acontece comigo, o que acontece com os meus ritmos, com o meu tambor, com quem eu sou, tem que na realidade partir do pressuposto de cuidado com esse próprio ritmo, então o ritmo imposto externamente ele é um ritmo que vai acabar com o meu próprio ritmo, então de eu poder perceber o ritmo como algo que eu vou me inserir e vou dançar junto e isso vai me trazer energia em vez de me tirar energia. Quando dentro das relações rítmicas que existem no mundo, vendo o mundo inteiro como algo rítmico, eu eu me sinto desgastado utilizado sinto quase insustentável a questão da minha energia vital é porque alguma coisa está errada, é porque alguma coisa não está harmônica, alguma coisa não está acontecendo para que eu ao invés de me sentir desgastado eu me sinta energizado. Então, acho que a primeira pergunta de a gente se fazer é qual é o nosso ritmo. Então, não é porque o fulaninho tem um ritmo que eu vou ter o mesmo ritmo daquela pessoa. Então, não é porque eu estou num determinado meio cultural onde as pessoas guiam as suas vidas por um determinado ritmo que eu não vou conseguir me adaptar a isso porque pode ser que o meu ritmo orgânico seja completamente diferente. Então, uma das coisas bem importantes de a gente perceber é qual é o ritmo da gente. E o que significa isso? Bom, o quanto eu tenho que dormir por dia, como eu tenho que me alimentar, o quanto eu tenho que descansar, o quanto eu tenho que passear, o quanto eu tenho que estudar. somente eu posso dar resposta, não existe outra pessoa a dar essa resposta por mim. Eu tenho que perceber o que eu realmente necessito, como eu me sinto bem. Agora, o referencial é eu me sinto bem, eu me sinto descansado, eu me sinto energizado, ou eu estou segurando uma situação que é quase insustentável. Estou chegando num limite, por que eu tenho que chegar num limite? Então, tudo que a gente quer na vida da gente depende de um ritmo também. Isso eu acho que é uma das coisas bem interessantes desse capítulo, a gente perceber que, por um lado, tem o nosso ritmo orgânico e, por outro, tem as coisas que a gente gostaria de vivenciar. Hoje, a gente estava conversando a respeito justamente de que, muitas vezes, a gente quer muito um monte de coisa, quer viver um monte de coisa, mas, daí, vai além da nossa capacidade orgânica. então, é interessante isso, porque, muitas vezes, a gente associa o estresse a estar submetendo a coisas que a gente não gosta muito, daí, então, eu me estresso porque estou fazendo coisas que eu não gosto muito, mas, também, pode existir o estresse daquilo de que eu gosto de tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, que eu acabo rompendo com o meu ritmo orgânico. então, é interessante a gente perceber o que realmente importa para a gente, ao que eu quero realmente me dedicar e sobre essas coisas que realmente são prioridades para mim e eu quero me dedicar, estabelecer um ritmo, porque as coisas que a gente concretiza na vida é porque elas têm ritmo, a disciplina é ritmo, então, quando eu faço um acordo comigo de que eu quero conhecer alguma coisa e me proponho a estudar dentro de um determinado ritmo, ou eu pretendo fazer uma criação e para que isso tenha que se criar eu tenho que me dedicar, então, eu tenho que estabelecer um ritmo. Quando eu não estabeleço esse ritmo, muitas vezes aquilo que é importante para mim eu acabo esquecendo, acabo deixando de lado, então, é super importante a gente perceber o que realmente eu quero, o que realmente importa para mim e daí, sobre isso, estabelecer um ritmo, um ritmo que tem a ver com disciplina, com revisitar aquele conteúdo, revisitar aquilo que eu quero, revisitar aquela prática dentro de algo que é circular e repetitivo, que vai e volta, e esse vai e volta vai constituindo um ritmo, esse ritmo a gente tem que perceber se ele é uma batida rápida, se ele é uma batida lenta, então, também perceber que dentro dessa coisa da disciplina e da continuidade de coisas que a gente quer, vão ter ritmos diferentes dentro dessas construções, então, tem coisas que eu tenho que fazer todos os dias, tem coisas que eu tenho que fazer uma vez por mês, tem coisas que eu tenho que fazer uma vez por semana, quando eu digo fazer, é me dedicar, dar atenção, olhar, agora, o ponto de partida tem que ser o bem-estar pessoal, então, se para eu manter qualquer situação ou me dedicar a qualquer plano ou manter determinadas relações, eu tenho que abdicar do meu bem-estar pessoal, então, isso está rompendo a estrutura rítmica do meu ser, e daí não serve, daí não pode, porque o ponto de partida tem que ser o bem-estar pessoal. Quando a gente entra no ritmo, se conecta com esse ritmo, sobre conectar com a gente mesmo, e conectar com os ritmos orgânicos fora da gente, então, a gente vai notar que isso está se dando de uma forma saudável quando a gente percebe que aquilo que está acontecendo acontece sem esforço, então, quando a gente começa a perceber que aquilo a qual a gente está se dedicando acontece sem esforço, acontece como que numa dança, como numa música, onde tudo flui, então, e a gente pode perceber isso também em fenômenos como a sincronicidade, né, então, o mundo inteiro agindo a favor, né, como num fluxo, então, essa ausência de esforço, ela me indica que eu estou na dança da vida, eu estou na dança que me permite criar, né, essa música da existência, e eu acho que quando a gente pega essa carta, né, quando ela vem para a gente, ela está pedindo justamente isso, que a gente possa ter como ponto de partida o nosso ritmo interno, a conexão com esse ritmo interno, para poder fazer em cima desse ritmo interno, uma conexão com os ritmos da natureza, os ritmos da sociedade, os ritmos dos nossos quereres, dos nossos sonhos, né, e que isso, então, aconteça não sobre um princípio de manter um equilíbrio, mas sim sobre um princípio de harmonia. E assim, pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui a nossa apresentação, que aqui a parte, essa parte eu já finalizei, e eu quero mostrar para vocês um vídeo, tá, que é sobre ritmo, que eu achei bem bonito, que é um vídeo que eu já tenho há muitos anos assim, separado, porque eu acho muito legal sobre o ritmo. Então, para a gente poder olhar um pouquinho mais para isso, deixa eu só ver onde é que está aqui. um pouco. Então, sempre quando eu vou fazer apresentação de vídeo, tá, eu sempre aviso lá, talvez tenha algum comercial assim que pare na coisa, né, eu espero que não aconteça, mas a gente sempre tem um risco, tá. Esse vídeo tem 11 minutos, tá bom, pessoal, um pouquinho longo, mas eu acho ele super importante para o que a gente está trabalhando hoje. Então, vamos lá. E aí tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Tchau. 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 Todas as coisas, todo o trabalho, todo o sombra, são ritmos. Tchau. 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 O passo de marcha do ritmo 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 O passo de marcha do ritmo